No preto e no branco nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ouve que vem pra disfarçar Pode alguém te duvidar Eu sei que há um Deus a nos guardar E eu, tão pequeno e frágil, querendo tua atenção No silêncio encontro resposta certa e não Ele é dono de tudo aquilo Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de beber Da água, da fonte, da fita Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se eu, eu tô ao seu Por quem te há um Deus Ninguém explica a Deus Glória 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 Houve que vem pra disfarçar Pode alguém me aduvidar Mas eu sei que há um Deus Há luz que há E eu Tão pequeno e frágil Queremos sua atenção Oh glória, curtir em seu encontro Resposta certa então Ele é assim Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Rodar e te beber Da água, da fonte, da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao ateu Ninguém explica Deus Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Rodar e te beber Rodar e te beber Da água, da fonte, da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ou se duvida Ou se acredita Ninguém explica Deus Ninguém consente Deus Ninguém debate com Deus Ninguém pode explicar Ou se duvida Então se acredita Ninguém, ninguém Ninguém explica Deus Ninguém civil Ninguém Da água, da fonte, da vida Oh, glória a Deus Oh, aleluia Oh, glória a Deus Ele deu água nova Água pura A água que veio direto da fonte de Deus Oh, glória a Deus Aleluia